Escolhe, pois, a vida Na, 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 na Na, 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 na Escolhe, pois, a vida Entende que a vida Arrisca-te Escolhe, pois, a vida Na, 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 na Na, 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 na Oh, 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 oh Escolhe, pois, a vida Ela traz vida Você também Entende que a vida Veio de Deus Pra Ele Arrisca-te E acolhe Escolhe, pois, a vida Arrisca-te E acolhe Escolhe, pois, a vida Ela traz vida Você também Entende que a vida É Tu, pois, a vida Escolhe, pois, a vida É Tu, pois, a vida